Uma situação superior, é normal que você dê uma acomodada. E pra eles era satisfatório também o resultado. Eu acho que por isso que o jogo foi meio sonolento. Uma crise de criatividade atingiu a seleção brasileira. Atingiu a inspiração da dupla Romário e Ronaldinho. Numa noite em que o ataque não funcionou, na falta de grandes jogadas, um gol de falta. Dunga, com chute forte no canto, fez 1 a 0. Marcado com facilidade e substituído por Edmundo, Ronaldinho experimentou pela primeira vez a rejeição. Ronaldinho vai saindo até de baixo de vai. O pênalti não marcado pelo paraguaio Epifânio Gonçalves foi o melhor dele na partida. Foi nitidamente puxado. Com Edmundo, a seleção não chegou a ser brilhante, mas pelo menos garantiu uma vitória sem sustos. Uma chance pra Edmundo, limpou o lance e bateu. Classificada em primeiro lugar no grupo C, a seleção só não garantiu a tranquilidade. Um velho coro dos estádios, bastante conhecido dos treinadores, questionou a inteligência de Zagallo. Você ficou muito chateado ao ser chamado de burro pela torcida? Não, porque um burro é um animal inteligente. Cavalo sim, que é burro. É diferente. Ironia, desculpas, má vontade para dar explicações. Foram muitas as táticas da seleção diante de tão pouco futebol. Nossa Senhora, desculpas. Obrigado.